Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes. Manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin, dessa vez é uma skin nova. É a skin da Psyon. Cara, eu achei muito bonito essa skin, muito mesmo. Eu sempre gosto muito das skins da Ruivinha, então eu achei essa aqui bem legal. Ela tem, sei lá, uma armadura legal, parece um super-herói, sei lá. Daí tem a skin feminina, que é essa aqui, a Psyon. Ela vem com essa mochila, a mochila eu achei bem feia, pra ser sincero, sei lá, estranha. Tem a skin masculina, que é o Axion. Ele é bem estranho, sei lá, parece um dedo. A mochila dele é mais bonitinha, mas nada demais. Eles têm também uma picareta, que é a lâmina Psyônica. Também não achei legal, achei ela bem estranha, bem grande, sei lá. E também tem o Glider, que também não me agradou. É esse aqui. Ele é bem clean, pelo menos, não atrapalha. Só não sei o barulho dele como é. Mas eu vou comprar a Psyon, bora lá. E é isso aí, manos. Eu vou ver aqui uma picareta que combina com ela. Acho que essa aqui fica bem legal até. Mas tem o Machado do Divergente, que fica legal. Essa aqui deve ficar bem legal também. Deixa eu ver, vamos ver como que o Machado do Divergente fica. Do Divergente não, do Pé de Neve. Fica legalzinho, mas acho que não combina tanto com ela. Eu vou ir com o Machado do Divergente mesmo, pra gente ver como fica. Deve ficar bem legal. Olha lá, fica bem legal. Tem um estilo legal pra ela. É, envelopamento, cara. Eu acho que pode ser o azul metálico. Ou o azul metálico, ou o carvão e ouro. Deixa eu ver. Ah, acho que no caso dela o carvão e ouro vai ficar mais legal. Mas eu vou colocar aqui o azul metálico também, pra gente dar uma olhada. E é isso aí, manos. Os Glider eu vou com o Guarda-Chuva mesmo. E Efeito de Queda é Essência Espectral. Bora puxar lá pra ver como ela é em game. Já volto, manos. Então, manos, cheguei aqui. Essa é a skin game. Cara, ela é muito bonita. Muito mais bonita do que eu achei que seria. Quando ela vazou, achei ela bem estranha até. Mas... Olhando em game, ela é bem bonita. A única coisa que eu realmente não gostei é a mochila. Sei lá, não imagino nada que essa mochila combine. Ela é bem estranha. Parece uma... Sei lá, uma torradeira. A picareta do Divergente ficou bem legal com ela. Como eu já disse pra vocês, essa é a minha picareta favorita. Ela combina com praticamente tudo, cara. Tudo que você quiser, ela combina. É... Bora pegar aqui uma R pra ver como ficou o envelopamento. Ah, é. Ficou bem legalzinho. Bem clean. Achei legal o cabelo da Ruivinha nessa skin, que tá diferente. Ficou bonito. O envelopamento ficou bem legal. Bora pegar aqui o azul pra ver também. Vou pegar a tática aqui, dá pra ver melhor. Ah, também fica bem bonito. Mas eu acho que eu prefiro esse daqui, que é mais o estilo da skin. Ele é mais... Preto com um dourado que parece marrom. Essa é a skin mirando em pé. O cabelo dela tem um efeito bem legal. E essa é ela mirando abaixada. Não atrapalha nada na visão, porque ela é uma skin bem simples. E usar sem a mochila vai ficar bem melhor ainda. E é isso aí, manos. Essa é a skin. Eu gostei bastante. Achei bem legal mesmo. E agora, bora lá ver como que ela fica com as mochilas, manos. Já volto. Então, manos. Cheguei aqui. Agora, bora ver como que ela fica com as mochilas. Eu acho que... Não vai ter muita coisa que combine com ela, mas bora ver. Tem aqui a katana do lupino. Ficou legal até. Bolsa do zenit. Asas da luxo na cor prata. E na cor dourada. Ficou bem legal com ela. Laço da ursa. Asas do anjo caído. Asas da arque. Capa do magnus. Cadeado do prisioneiro. Bolsa do raptor. Barbatana do senhor mordiscadinha. Bambu da panda. Asas da corva. Tá bem legal até. Asas do anjo congelado. Asas do anjo normal. Bolsa da skin feminina do salve o mundo. Bolsa do robô mira. Combina com ela também. Bolsa do visitante. Mochila do rex. Escudo do cavaleiro negro. Escudo da cavaleira rubra. Escudo da cavaleira rubra congelada. Bolsa do corvo congelado. Bolsa do jeep freeze. Bolsa do primeiro pacote da twitch prime. Bolsa da skin masculina do salve o mundo. Cubo do fogo frio. Capa do ragnarok. Bolsa do voyager sombrio. Capa do ice king na cor dourada. Ficou bem legal com ela também. Branca. Preta. Maleta do coringa. Cuco do quebra nozes. Saco de pirralhos do crampos. Guitarra da powershorde. Escudo do algoz. Tanque de peixes do leviatã. Tubo de gás do caçador dos céus. Bolsa da vanguarda escura. Abóbora de guloseimas da ursa do halloween. Balde de ferrugem. Balão de ônibus de batalha da skin feminina dos palhaços. Bolsa dos astronautas. Asas de morcego. Biscoito da skin da biscoita. Boia do salva-vidas. Caixa de som do Mr. Mullet. Bolsa do as dos alpes. Balão de lhama da skin masculina dos palhaços. Bolsa de dinheiro da as. Bolsa de guloseimas da Zoe. Bolsa do artilheiro estelar. Paraquedas do wingman. Cofre do pilantra. Camaleão. Capa do Venturion. Também fica bem legal com ela. Cubo de gelo do trogue. Ovo de páscoa da skin masculina dos coelhos. Escudo do cobalto. Bolsa do marreta. Bolsa do agente corrupto. Capa do vampiro. Capa da bela dona. Capa da chapeuzinho. Chapéu de fogos de artifício da ursa patriota. Disco galáctico do galaxy. Bolsa do segundo pacote da Playstation Plus. Mochila da peste. Mochila do mago. Caixa de pizza do tomate. Dragão na cor verde. Rosa. E azul. Shuriken do pé de neve. Girassol da skin masculina dos espantalhos. Bolsa do racivate. Cachorro de madeira na cor dourada. Fica bem legal também. Pirata. E padrão. Lobo na cor congelada. Caveirão. E cinza. Katana e kunai. Hamster na cor marrom. Rosa. E bege. Batata frita do hamburgão. Boia do passe de batalha. Bolsa do segundo pacote da Twitch Prime. Capa do DJ Lhama. Cachorro na cor marrom. Cinza. E bege. Bolsa do arquétipo. Mochila da rebeldia. Portal fantasma na cor azul. E na cor verde. Azul até que ficou legalzinho. Portal mestre. Presente perfeito. Retaguarda. Respirador. Raspadinha. Boneco de neve. Raposa na cor camuflada. Preta. E padrão. Bolsa do Maverick. Jarra de pães da Eide. Bolsa do patrulheiro de triagem. Biscoito dos 14 dias de Fortnite. Tampa de lixo do reaproveitado. Mochila do atacante do Kumi. Trevo verde do passageiro sortudo. Violão do maluco beleza. Bolsa do detetive de roupa preta. Abacaxi musical. Bolo de aniversário. Bolsa da Airhert. Fica legalzinha também. Escudo dos cavaleiros. Os dois são iguais, como eu já mostrei pra vocês. Coração doce. Bolsa da Mestra Maki. Bolsa do Tumulto. Bolsa do Peixoto. Bolsa da Caveirinha na forma de Caveira. E na forma de Coração. Globo de discoteca. Lhama de cristal na cor branca. Vermelha. E verde. Mochila embananada. Bolsa da Dark Bomber. Naja. Também fica legal com ela. A própria mochila dela. Deixa eu ver o nome aqui. É omissão. Mochila do Hipernova. Mochila do Hipernova. Mochila padrão. Bolsa do Reflexo. Notebook da Perita. Calculadora do terceiro pacote da Playstation Plus. Bolsa da Trajetória. Acho que por enquanto foi a melhor com ela. Raquete de Tênis da Voleadora. Paraquedas do Maximilian. Também combinou bastante com ela as cores. Mochila Precisão. Pequeno Kevin. Mochila do Pacote Afivelado. Guirlanda de Natal. Mochila do Passe de Batalha. Pote de Ouro. Mais uma mochila do Pacote Afivelado. E por último. Outra mochila desse mesmo pacote. Então é isso aí manos. Essa é a skin. Na minha opinião. A melhor mochila com ela. Foi essa daqui. Gostei bastante. Ficou bem legalzinho até. É. Eu achei uma skin bem bonita. Gostei bastante. Achei bem diferente. Ela lembra. Sei lá. Um super herói. Não sei. É diferente. E é isso aí manos. Deixa aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram ela. Eu não curti a mochila. A mochila é estranha. Mas a skin é bem bonita. Deixa o like no vídeo. E se inscreve no canal. Para dar aquela ajuda. Manos. Até o próximo vídeo. E tamo junto.